O chefe do Centro de Saúde de Comorra recomenda o serviço de saneamento dele para mudar o serviço do centro de saúde de NIOIM para o serviço de saneamento. O serviço de saneamento do município dele coloca o serviço do centro de saúde de Comorra de NIOIM para facilitar a comunidade com a área de saúde, como é que se for, mas durante o pessoal de saneamento, com o serviço de saneamento do município dele e o serviço de saneamento de saúde de saúde de NIOIM A situação provoca o impacto do paciente que consulte o Centro Sáudio Refere e sentir-se confortável. Então, o Centro Sáudio Comoro recomenda o Serviço Salimento Municipal de Dili ou o Muda Fátim Liso e o Centro Sáudio Nia Huin para Fátim Seluc. Temos que, aos tamanhos, que não vai�� herar. Mas, temos tido que remuner e irá. Mas, contamos, ambos os ocupantes do palis tampa, novamente o papelidade, nós vamos adquirir o Centro Sáudio em назывação. Eu tenho um pedido o São Ter geez-lelico, Serviço Sáudio Municipal de Diliuce dos Santos Soriano Ht diz Serviço Sáudio Municipal de Dili Lupt ramai s 내� youm da Fátim Liso Sáudio. Mb. Fatin Seluk. Mb. Fatin Seluk. Mb. Fatin Seluk. Mb. Fatin Seluk.